Explode P.E. Tá tipo efeito nuclear Fala comigo, nega Eu sou Zeus, o Deus do Trovão Já sabe, né? Esse abalo é fó Bota tua melhor roupa que hoje a noite promete Quer sentir o poder? Cê tá no palo do chefe O ronco do motor acelera o coração Vale andada em 300, segurado o meu oitão Tá com gel da twist, portando o ar com a trovão O ar com a mandraka, só o balão Eu tô apaixonada, vi dragão nesse mandrake Eu fui regar mais dinheiro porque ele é muito chave Me levou pra sua casa e fez uma bagunça Vem, machuca, vem, vem, me machuca Vem, vem, machuca, vem, vem, machuca Vem, vem, machuca, vem, vem, machuca Vem, vem, machuca, vem, vem, me machuca Joga sim, mulher, joga, 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 joga que eu quero ver Vai, vai, vai Joga, 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 joga Tem coragem não tem não O meu nome é PC O meu nome perceba 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 Aê Wesley, só vai no peito e vai Só rola teu nome Aê aê Explode o dedo O meu nome perceba Bota tua melhor roupa que hoje a noite promete Quer sentir o poder? Cê tá no colo do chefe O ronco do motor acelera o coração Vale andar de 300 segurado meu oitão Taca o gel da twist portando aqui trovão Eu tô apaixonada vidra até nesse mandeque Eu sei que é magia porque ele é muito chave Me levou pra sua casa E fez uma pagaesa Vem, machuca, vem, chega e machuca Vem, machuca, vem, vem, machuca Vem, machuca, vem, vem, machuca Vem, machuca, vem, vem e machuca Aê! Jaca assim mulher, joga, 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 que eu quero ver Vai, vai, vai O meu nome é PC 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 O meu nome é PC